Oi galera, bem-vindo aí ao nosso canal. Ontem o Fluminense empatou, né? 0x0, mas jogou bem, foi um time que buscou mais o jogo. O time do Santos foi muito criticado pela imprensa. A gente tá aqui na paisagem do Parque Olímpico, Rio de Janeiro. A gente tá mostrando aqui um pouco da paisagem. Hoje um cenário diferente. E ontem tinha um ator de La Casa de Papel assistindo o jogo. E ele foi presenteado com a camisa do Fluminense. Vocês gostam de La Casa de Papel? Vou trazer aqui o nome do ator. Vou trazer aqui a matéria. A matéria tá lá no Netflix. Ator de La Casa de Papel, sucesso audiência da plataforma Netflix. Lucas Peros, que interpretou o personagem Marcelo, esteve no Maracanã desse sábado. Ele assistiu o Impact sem gols e foi presenteado com uma camisa pela diretoria. E até fez o web característico. Então ele... Até vou botar daqui a pouco aqui as fotos, né? Bem bacana. É uma série que é conhecida no mundo todo, né? Tipo, todo mundo gosta dessa série. É uma série espanhola. E fez muito sucesso, né? Já terminou a última temporada. E você que gosta de série, eu recomendo bastante. Então, está aqui com o Paisagem do Rio de Janeiro. Quarta-feira tem jogo do Fluminense. Fluminense e Júnior Barranquilla. Uma super cobertura aqui também do canal de futebol. Por isso eu peço pra vocês. Se inscreva no canal, galera. Porque a sua inscrição é fundamental pra gente trazer mais vídeos. Pra gente trazer mais conteúdo. E deixar vocês bem informados. De tudo que envolve o noticiário do Fluminense. Um domingo de tranquilidade, né? A gente vai trazer algumas notícias aqui. Já que a gente está trazendo essas informações. O Abel disse que se tivesse o Ganso, o resultado seria outro. Será que já existe uma Ganso dependência no Fluminense hoje? Eu acho que não. Eu acho que o Ganso é um jogador diferenciado. Mas ele também pode oscilar entre bons jogos e maus jogos. Então, tipo assim, não dá pra você cravar. Se o Ganso tivesse, seria um resultado positivo. Ali é o Quero Quero. Só mostrando aqui o Rio de Janeiro, né? Porque é importante vocês verem o quanto a nossa cidade é linda, né? E a gente não valoriza o Rio de Janeiro. Então, aqui é um pouco do Rio. Aqui o Quero Quero, né? Cenário diferente. Então, tipo assim, eu acho que o Abel falou do Ganso dependência. Mas ele também exaltou os números. Foi um domínio total do Fluminense. Um resultado que foi injusto pelo que ele criou, pelo que o Fluminense criou. Mas é o futebol. O futebol tem dessas coisas. Às vezes um time chuta 30 vezes, o outro chuta 2 e faz o gol. Então, tipo assim, é complicado. Às vezes o futebol também permite que você tenha 80% de posse de bola e não vencer o jogo. Faz parte. E é isso. A gente encerra com esse cenário aqui. Espero que vocês gostem. Se inscrevam aí no canal, porque a sua inscrição é fundamental. Quanto mais inscrição a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. Mais a gente vai trazer conteúdo para vocês. Muito obrigado por tudo que vocês vêm fazendo pelo canal. Sem vocês, nada disso estaria acontecendo. Nada disso estaria trazendo para vocês. Valeu. Um ótimo domingo. Com muita paz, saúde e prosperidade. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um beijo grande, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu. Fui.